Eu te neguei, não te amei Eu vacilei, nunca te dei valor Te esnovei, te desprezei E hoje sou eu que quero teu amor Agora eu sou negatário Do time implacável da lei Hoje eu estou solidário Ciente do vacilo que eu dei Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração Se torna dom 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 Você jurou que era amor Eu inocente logo acreditei Você brincou e judiou E até hoje não me recuperei Agora eu sou a resposta Do time implacável da fé Sei que o amor é uma aposta Tenta mal me quer, vem me quer Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Tá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração Se torna dom 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 Se eu te tocar, tu vai se render a paixão A gente vai se amar, abre o coração Pode me invadir, te quero pela vida inteira Vem abusar de mim, dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar, tu vai se render a paixão A gente vai se amar, abre o coração Buchecha e Sabrina Você é a porta da felicidade Eu te amei quando provei teu mel E sem você sou apenas metade O teu olhar é do tipo fiel Eu quero te cantar em verso e prosa E te falar de um amor real Tu és a tentação maravilhosa Eu quero te ganhar no final Afinal, você é o meu imã agora Vem amar, é normal Vem ver a nossa história Deixa eu te tocar, deixa eu te amar E o meu melhor te dá Vem pra relaxar, vou te exaltar O amor é singular Deixa eu te tocar, deixa eu te amar E o meu melhor te dar E o meu melhor te dá Vem pra relaxar, vou te exaltar O checha e Sabrina Você é a porta da felicidade Eu te amei quando provei teu mel E sem você sou apenas metade O teu olhar é do tipo fiel Eu quero te cantar em verso e prosa E te falar de um amor real Tu és a tentação maravilhosa Eu quero te ganhar no final Afinal, você é o meu imã agora Vem me amar, é normal Vem ver a nossa história Deixa eu te tocar, deixa eu te amar E o meu melhor te dá Vem pra relaxar, vou te exaltar O amor é singular Deixa eu te tocar, deixa eu te amar E o meu melhor te dá Vem pra relaxar, vou te exaltar O checha e Sabrina Deixa eu te tocar, deixa eu te amar Deixa eu te amar E o meu melhor te dá Vem pra relaxar, vou te exaltar O amor é singular Deixa eu te tocar, deixa eu te amar E o meu melhor te dar Vem pra relaxar, vou te exaltar Vem pra relaxar, vou te exaltar E o meu melhor te dar Na 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 na, na 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 Intuição, premonição Real revés abstem da verdade Te possuí, não te ganhei Nem consegui ser a tua metade Por mim você pode se decidir Vou lembrar, lamentar Prometo nunca mais te presumir Quando você partir Não vou me perdoar Nem vou me despedir Eu não gosto de ver ninguém chorar Se a saudade é o alarme Vou se sentir sozinha Eu vou estar aqui com minha anjinha Oh meu anjinho Como juiz, você se diz Mas na verdade não sabe o que eu sinto Nosso amor tem amargor Hoje é fiel, não é mais mentir Por mim você pode se lamentar Vou sorrir, vou chorar Prometo nunca mais te condenar Quando você partir Não vou me perdoar Nem vou me despedir Eu não gosto de ver ninguém chorar Se a saudade é o alarme Por se sentir sozinha Por se sentir sozinha Eu vou estar aqui com meu anjinho Se a saudade é o meu anjinho Se a saudade é o alarme Se a saudade é o alarme Por se sentir sozinha Eu vou estar aqui com meu anjinho Se a saudade é o meu anjinho Por se sentir sozinha Eu vou estar aqui com meu anjinho Se a saudade é o alarme Por se sentir sozinha Eu vou estar aqui com meu anjinho Eu te neguei, não te amei Eu vacilei, nunca te dei valor Te esnovei, te desprezei Hoje sou eu que quero teu amor Agora eu sou legatário Do tino implacável da lei Hoje eu estou solitário Ciente do vacilo que eu dei Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração De torontão, dom, dom Você jurou que era amor Eu inocente logo acreditei Você brincou e judiou E até hoje não me recuperei Agora eu sou a resposta Do tino implacável da fé Sei que o amor é uma aposta Tenta, mal me quer, bem me quer Pode me invadir Te quero pela vida inteira Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar Abrir o coração Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar Abrir o coração De torontão, dom, dom Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Hoje se eu te tocar Te quero pela vida inteira Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração De torontão, dom, dom, dom